Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi, para mais um resmungando. Sim, encontramos um filme que não valeu a pena termos assistido. Sim, um filme que todo mundo fala que é bom, mas não é. Não assistam o filme A Mulher na Janela. É um filme disponibilizado na Netflix, saiu recentemente, mas o filme falta muito para ser razoável. Vamos começar ouvindo primeiro o nosso good guy, o nosso bom menino. Começar ouvindo as impressões ou depressões do Arthur a respeito do filme. E aí, Arthur? Boa tarde, boa noite. Em geral, não tem muito o que eu falar do filme. Inclusive, eu acho que, para mim, isso é um sinal dos filmes. Eu acho que se o filme não tem muito para poder comentar, é porque ele não foi nada de especial. Então, para mim, a grande definição desse filme é assim, não é um filme vivo, um filme péssimo. Dá para assistir, mas... É um filme que eu achei nada de muito especial nem. Sabe? Não conquistou muito. Por que ele não me conquistou? Eu achei assim, a história é legal, sim. É interessante isso, né? Conta a história de uma moça que sofreu um acidente, toma remédios controlados. E aí, ela começa a ver coisas e ela começa a questionar sobre o que ela está vendo e ela denuncia, né? Porque ela viu um assassinato. Ela denuncia. E aí, conforme tudo vai passando, a gente fica muito em dúvida se ela viu ou se ela alucinou. E aí, nessa de ver e alucinar, eu acho que eles faziam de uma maneira que me confundiu. Eu fiquei um pouquinho assim, sabe? Meio em dúvida em alguma coisa. Então, assim, acabou que não me agradou de pouco. Então, eu acho que assim, o filme que acabou sendo... Acabei prevendo o final dele mesmo, pelo menos conto. Era melhor que o filme do que ela é? Os filmes poderiam estar no meu lugar ali e ter passado um tempo mais agradável. Mas, assim, quanto, por exemplo, a atuação, eu achei maravilhosa. Isso eu realmente achei muito bom que eu consegui sentir a sensação das personagens que estavam vivendo ali. Mas, tirando isso, eu achei que foi mais um prato sem tempero. Mas, tá ok. Não é bom, mas também não é ruim. Mas, tem coisa melhor. A gente pode gastar o seu tempo com coisa mais interessante. E você, outro? Eu acho que até comer um saco de salgadinha é mais interessante. Eu fico imaginando que jogo de truco ou que birpong que deu muito errado para a Julianne Moore aceitar participar de um projeto podre desse. você tem grandes atores, você tem uma premissa inicial que é interessante. Se você pegar o coração da história, meu, é legal. Agora, a maneira com que isso foi desenvolvido parece que foi digitado pelo subassistente do carimbador adjunto estagiário do redator. Uma criança, né? É, exatamente. É muito mal construído, mal amarrado. Ele te dá sempre mais incertezas do que elementos para que você continue acompanhando a história, compre aquela verdade, queira saber o que está por trás daquilo tudo. A mulher sofre de agorafobia, ela não pode sair de casa. E aí, o que acontece? Ela vive solitária numa casa grande e ela começa através da janela cuidar da vida dos outros. E aí, ela, sim, acha que vê um assassinato, ela acha que todo mundo está contra ela, ela não sabe mais quais pessoas existem, quais não existem. Ela tem aí um trauma que ao longo do filme, no final do filme, é revelado. Mas nada que justifique. Ela tem um inquilino que faz aparições pontuais ali só para confundir o meio de campo. Quer dizer, aquele cara, se ele não estivesse ali, ele não acrescentou nada. E não é uma confusão boa. Não é aquele filme que te instiga. Não é aquele filme que te coloca para pensar. É um filme que só... Imagina que você entrou com três garrafas de pinga dentro de uma máquina de lava. Você ficou dez minutos ali e saiu. É o filme. É muito sem sal, muito sem açúcar. Não percam tempo assistindo. Não vale a pena assistir. Eu poderia falar mais? Poderia. Mas, em respeito aos grandes atores, às atuações que realmente são boas, eu vou me reservar a não meter mais o pau em respeito a toda a obra da Julianne Moore, a tudo que ela já fez como atriz. Ela é fantástica. Ela tem muito trabalho bom que merece ser assistido. Até a menina que faz o papel da principal, ela tem alguns outros trabalhos também interessantes. Eu não sei. Eu não sei que aposta maluca que deu esse filme, porque não é possível que, em sã consciência, o pessoal decidiu, olhou, escreveu, falou, não, pô, legal, vamos lançar que é bom. Eu tenho um palpite. Não assistam. Tenho um palpite para dizer o que aconteceu. Esse filme é baseado em um livro. Eu acho que o livro deve ser muito bom. Então, eles já partiram. Se o livro é muito bom, o filme também seria. E eu estou achando errado. É, mas eu acho que eles realmente... É, a verdade é baseado no livro. Mas eu acho que o cara que montou, fez o estudo de caso, deve ter lido só as páginas ímpares, porque... Parece que ele fica meio estranho. É, o cara leu o livro jogando o jogo do PIN. A cada múltiplos de quatro, ele parava uma página. Não é possível que o cara conseguiu pegar uma coisa que provavelmente é muito boa e transformar nisso. Forte, bom, aproveitado. Mais alguma coisa, Arthur? Você quer xingar? Aproveita. Diz tudo para dizer... Xinga, cara. Seja do mal. Você é muito bonzinho. Não, não. Vai estragar a minha imagem, porque eu sou do bem. Tá bom. Então, a minha, como já foi, já foi e acabou. Não vejam, porque não é legal. E é nozes. Valeu. Obrigado.